Tribunal Superior Eleitoral condena ex-presidente Bolsonaro por propaganda irregular e desinformação contra o atual presidente. O Partido Republicano se tira dois integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito do MST. O presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira anula a convocação do ministro Rui Costa. Ex-vereador Gabriel Monteiro que se encontra preso se casa na cadeia. Casa com piscina avaliada em R$ 1 milhão e demolida na comunidade da Rocinha por se encontrar em área de risco. Onze ministros do STF aprovam o orçamento de 2024 com reajuste salarial de R$ 44 mil para cada ministro. Relator do processo muda seu voto e livra a deputada Carla Zambelli no Conselho de Ética. Aprovado uma noção de repúdio ao ministro da Justiça Flávio Dino por convidar almirante para a cúpula da Amazônia. Ministro da Agricultura Carlos Fávaro direciona verba para estradas que beneficiam empresários eleitores do atual presidente. Polícia Federal faz operação em Fortaleza contra a manipulação de resultados de jogos de futebol. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a prisão do ex-diretor da PRF, Silvenei Vazquez. Além da prisão, também determinou busca e apreensão. Relator da DAPL das Fake News, o deputado Orlando Silva quer que os líderes dos partidos definam a estrutura do órgão regulatório. O ministro Luiz Barroso é eleito novo presidente do STF pelos próximos dois anos. Com um novo cálculo nas contas públicas, governo recalcula rondo e sobe o valor para 145 bilhões de reais. Para não estourar o teto de gastos, governo bloqueia 3 bilhões e 200 milhões de reais. STF aprova novo orçamento para 2024 com um valor de 894 bilhões de reais. Um dom eleitoral que era de 4 bilhões e 900 milhões de reais em 2022 vai aumentar em novo valor para as eleições de 2024 podem chegar a 5 bilhões e 700 milhões de reais. O ministro da Economia, Fernando Haddad, corre atrás de ao menos 100 bilhões de reais em impostos para fechar a conta do rumbo. Por não fornecer as imagens do dia 8 de janeiro, o CPMI aciona a PGR. Aprovado mais um requerimento de informação para que o Itamaraty se explique a recusa de vender ambulância blindadas para Ucrânia. Por 10 votos a 1, o ministro Alexandre de Moraes perde a vice-presidência para o ministro Faxim. O novo ministro do Supremo, Cristiano Zanin, envia pedido de investigação à Justiça Eleitoral sobre declarações do ex-presidente Bolsonaro. Apoio. 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 Apoio.